Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estamos aqui para simular a final da Copa do Brasil aqui no PES 2019. E é isso aí, como eu não quero tomar partido nem nada, a gente sabe que o primeiro jogo já rolou e foi aí uma vitória de 1x0, uma vitória sofrida do Cruzeiro ali de 1x0 em cima do Corinthians, apesar do Corinthians não ter atacado, acho que não deu um chute a gol né, se eu não me engano, na partida, eu estou com o Soluço, agora que eu percebi, agora que eu comecei a gravar, veio o Soluço, que maravilha. Mas então o que eu vou fazer é utilizar um modo bem legal aqui no PES, que é o modo treinador, vou mostrar para vocês aqui antes como é que funciona, vocês viram eu estou aqui na tela já com os times né, mas é muito simples você ativar o modo treinador, você vai estar aqui na moralzinha, você vem jogar aqui, qualquer modo de jogo que você for jogar tá, você entra aqui, eu vou entrar aqui no amistoso para fazer esse amistoso, e quando você estiver nessa seleção aqui, onde você escolhe o lado que você for jogar, o Soluço tá uma maravilha aqui para gravar, e o que você vai fazer é que você vai apertar o triângulo e vai aparecer lá do lado do seu controle aquela carinha de treinador, tá vendo uma bolinha ali, você vai ativar o modo treinador, meu Deus do céu, e daí você vai escolher o time que você quiser, normal, como você faz normalmente, não tem nada a mais que você precisa fazer. E o que vai acontecer é que a partir desse momento, em vez de você controlar o elenco né, você que vai controlar os jogadores jogando né, dar o passe e tal, você vai estar só, como diz ali o próprio nome, você vai estar com a função de treinador, você vai estar com a função de técnico do time, então você vai fazer só mudanças táticas, meu Deus do céu, cheio de Soluço aqui, só mudanças táticas do time né, então é isso aí, eu vou deixar os times do jeito que eles estão aqui, a única coisa que eu vou fazer é botar o Roger aqui, apesar de ele ser horroroso, deixar ele na reserva, e é isso aí, vamos lá, deixa eu ver se está no estágio do Corinthians, vamos botar aqui no estágio do Corinthians, para ter uma certeza mais absoluta de não dar porcaria, que vai ser onde vai ser a final, cadê, passei reto aqui, cadê o estágio do Corinthians, achei, estamos aqui, Arena Corinthians, show de bola, período vai ser a noite né, a gente está no, não é verão né, é, não é inverno também, só tem verão e inverno, então vamos botar inverno, porque está frio, e não tem como escolher, tipo, não tem como escolher inverno aleatório, inverno bom, vamos botar inverno bom, vai, vamos botar inverno bom, e o resto está aí, quando se for do campo molhado, e é isso aí, bora para o jogo, eu estou solucionando demais, e vamos ver, quem é campeão da Copa do Brasil aqui no PES, 1x0 está para o Cruzeiro, então, vamos lá, e estamos aqui na Arena Corinthians, aí eu tentei fazer meus solos passados, não funcionou, e estamos aqui na Arena Corinthians, para Corinthians e Cruzeiro, está aí, todos os jogadores, eu estou aqui com aquele option file né, que eu trouxe para vocês aí, já aqui no canal de Joinville Games, com o brasileirão 100% licenciado, para todos os jogadores, tem tudo bonitinho, tudo certinho, então, está bem legal, se vocês quiserem ver aí, vai ter algum card aí passando com esse vídeo, para você baixar esse option file e colocar aí no seu Playstation 4, ou no seu PC, infelizmente não dá para a versão de Xbox, option file só funciona na versão do Play 4, ou do PC, e está aí, está o time certinho do Corinthians, eu não sei se eles vão jogar assim né, o jogo é hoje à noite aí, eu estou gravando aqui antes do jogo acontecer, e vocês também estão vendo antes do jogo acontecer né, senão não seria uma simulação, mas, está aí, vamos dar uma olhada, também está aí o Cruzeiro, e uma coisa que eu esqueci de fazer, mas que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que faz também, é que eu vou deixar a câmera do jogo mais realista, para a gente ter essa experiência, já que eu não vou jogar né, já que eu não vou controlar os jogadores, eu vou fazer essa mudança, para vocês verem aí, como vocês podem fazer isso também né, eu acho que é um negócio legal para você fazer, infelizmente eu escolhi a bola do Brasileirão, mas vamos lá, vocês estão vendo aí, está essa câmera assim né, vou dar um pause aqui agora, vou mostrar para vocês, como você faz para botar a câmera fenomenal, que eu acho que é essa aqui, transmissão ao vivo tá, fica muito da hora, e o que você precisa fazer também aqui, é configuração de tela de partida, desligar várias coisas aqui né, nome de jogador, barra de potência, cursor também não, tempo e resultado sim, e só isso aí, só tempo e resultado mesmo, você deixa ali ligado, o resto você desliga tudo, e quando a gente voltar aí, para o jogo, olha que da hora, que vai ficar, fica essa câmera assim, tá vendo, realmente parece uma transmissão de TV né, está um pouco perto eu acho, mas é legal isso aí, você vê que ele tem, ele dá um zoom em alguns lances, em algumas partes específicas do campo aí, para você ter uma sensação mesmo, de mais uma transmissão de TV né, então fica bem legal, e dá mais um realismo aí, para você, já que a gente está só assistindo né, eu não estou controlando aqui o jogo, fica mais divertido de você ter essa experiência né, então vamos lá, por enquanto aqui, está dando só cruzeiro, vamos ver quem que sai com a vitória aí, vamos lá, olha lá, cruzamento na área, ui, tira a zaga do Corinthians, mas sobrou ainda dentro da área o Raniel, no Raniel, dominou igual um pastel né cara, no outro jogo lá, ele perdeu um gol na cara, mas, é, contra o Boca né, vocês lembram, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, mas agora também é, falta habilidade para o rapaz, e olha lá, mas lá vem o cruzeiro de novo hein, Raniel, ó, agora deu um toque de calcanhar, ele quer calar minha boca né, ele quer calar minha boca, boa jogada ali dentro da área, a Rascaeta cruzou, o Raniel saiu da bola, mas olha lá, ainda sobrou para ele, Thiago Neves, que fez o gol no primeiro jogo, e olha só hein, chuva de chutes aí, contra o Corinthians, bola não foi bem né, mas olha lá, o cruzamento do Arrascaeta foi bom, o Raniel saiu, ele correu da bola, ele podia ter vindo, ele é mais alto ali, eu acho que era o Robinho, não sei quem que estava ali, para chegar na sobra, e o Raniel saiu correndo, e o maluco, não está calando minha boca não hein, Raniel, e lá vem mais cruzeiro, o Raniel tentou, eu falei do Raniel e ele está agora, olha a quantidade de coisa errada que ele está fazendo, que sequeio rapaz cara, ele só está fazendo cagada mano, e olha lá, vamos aí de novo, olha lá, Raniel tocou para trás, tocou mal né, mas olha lá, boa jogada, Thiago Neves de primeira aqui Barrascaeta, e não deu certo, é, e está aí, acabou o primeiro tempo, não aconteceu porcaria nenhuma aqui nesse primeiro tempo, 0x0, mais morno que, sei lá, mais morno que leite deixado com café na mesa, desde manhã cedo, mas, é isso aí, cruzeiro com 61% de posse de bola, duas finalizações, uma no gol, é, e, é isso aí, 85 passos realizados, 76 corretos, é, 70 do Corinthians, e 57 realizados, Corinthians errou mais passos, é, e, está, está o jogo cagadaço, não aconteceu nada, vamos lá, vamos para o segundo tempo, vamos ver se sai um gol, pelo menos aí né, pelo amor de Deus, o Corinthians precisa ir para o ataque, então o que eu vou fazer é um negócio legal, como eu falei, eu estou usando aqui o mal treinador né, então vou botar o Corinthians para frente, vou dar aqui aqueles toquinhos marotos aqui, que a gente está acostumado a dar no pass, ué, agora sim, agora eu botei o time para frente também, não vou botar todo para frente, né, dá para a gente botar, eu botei demais, aí, agora está ali, tá, o time do Corinthians para frente, vamos ver se acontece alguma coisa, o Corinthians vai fazer o gol né, está perdendo de 1x0, no placar agregado, vamos ver se essa mudança aí, faz o jogo melhorar um pouquinho né, e olha lá, substituição aqui, entrou o Rafinha no lugar do Raniel no cruzeiro, substituição estranha né, o Rafinha não é atacante né, mas tá bom, vamos lá, o Mano botou mais meia aí, é estranho porque tipo não é nem o meio defensivo né, é o meio ofensivo o Rafinha, esquisito essa substituição do Mano aí, mas vamos lá, vamos ver como é que o jogo segue, está travado aqui, o Corinthians está vindo para cima, deu uma melhorada, mas nada demais aconteceu ainda, vamos ver se agora aí nessa jogada de lateral acontece alguma coisa, olha lá, veio a bola aqui, boa bola, cruzou o Clayson, seu nome engano, tira a zaga do Cruzeiro, e a bola sobe de novo aqui, o Corinthians, vamos lá, continuando, continuando, Cruzeiro também, o Cruzeiro vai vir para cima hein, Cruzeiro botou ali o time para cima, Mano Menezes indo para cima, coisa difícil de você ver, mas olha lá, quanta tabela e que passe, nossa senhora, que jogada horrorosa, mas vamos lá, vamos aproveitar aqui que não está acontecendo porcaria nenhuma, olha só o que o Cruzeiro fez ali, botou o Rafinha de segunda atacante, que esquisita essa mudança do Cruzeiro, mas vamos vir aqui com o time do Corinthians, e vamos botar aqui o Matheus Vital, que geralmente dá uma puxada de fôlego ali no time né, vamos tirar, vamos tirar quem tá ligado? É isso aí cara, é isso aí, acho que eu vou botar o Emerson Sheik aqui de atacante também, vamos botar todos os caras renovados aqui, tirar esse Jonas, não foi porcaria nenhuma, vamos ver se a gente consegue aí ganhar do Cruzeiro assim. Ih rapaz, e lá vem o Cruzeiro, caiu um zagueiro ali, olha lá, bola aqui, olha o cruzamento lateral, olha isso, que jogada do Cruzeiro, meu Deus! E não deu nem tempo, nem tempo das substituições serem realizadas, a bola ainda estava rolando e é gol do Cruzeiro, a Rascaeta matou ali as nossas esperanças de empatar e ir para os pênaltis, já era, já era, jogada bonita, falha feia do meio campo do Corinthians e é gol do Cruzeiro, que passe hein, que passe, foi o Rafinha hein, é a mão do mano, é a mão do mano. E tá aí agora todo mundo entrando na substituição, todo mundo meio triste né, acabaram de entrar, acabamos de sofrer o gol e eles entraram, que delícia. E vamos lá, o Cruzeiro já botou aqui o time deles na retranca, já apareceu aqui ele abaixando a setinha ali né, bom, bem estilo o Mano Menezes mesmo né, acabaram de fazer o gol, estão ganhando de 1x0, só segurar, o Corinthians precisa fazer 2 para ir para os pênaltis, eu acho que é né, Copa do Brasil não tem mais gol fora né, então precisa fazer 2 para ir para os pênaltis e puta merda, que tensão, que bosta, olha aí a mudança de câmera, ficou bonita, mas lá vem o Corinthians tá, ó, parece que as nossas alterações também, o Cruzeiro veio para trás, mas parece que as nossas alterações, o quê? O quê? Você achou que essa bola do Cruzeiro, o quê? Essa bola do Corinthians não era? Eu acho que sim. Que isso? Que jogada é essa do Pedrinho? Jesus hein, já mostrou que né, mostrou que tem qualidade mano, mostrou que tem qualidade de jogo, gadaça, pera que eu não dei nada né, mas já mostrou que deveria estar desde o começo do jogo né, vacilei, vacilei, esqueci do Pedrinho. E eu acho que é isso galera, eu acho que vai acabar, aos 89 aqui, tiro de meta para o Cruzeiro ali, deram uma enroladinha ali o goleiro Fábio e já era, vai dominar a bola de novo ou não? Vamos lá, último ataque do Corinthians, provavelmente aqui, não perderam a bola de novo e já era. Agora o Cruzeiro vai cozinhar o galo, com certeza, olha ali, toca um, toca dois, tá querendo, vem para cima ainda o Cruzeiro, toca ali, tá controlando a bola, tá vendo? Não quer perder a bola, já tá aí, 3 minutos de acréscimos, tá tranquilidade ali, o Cruzeiro dominando, olha lá, olha lá, cozinhou, cozinhou, cozinhou o galo, foi lá, tocou, 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 já era, acabou, acabou, e o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, mais um jogo que ganha de 1x0 lá, agora na casa do Corinthians, e tá se consagrando aí com o placar geral de 2x0 em cima do Corinthians, mais uma vez, Cruzeiro, dois anos seguidos, campeão da Copa do Brasil, e será que vem mais um? Não, porque esse chute do Rafinha foi pífio, mas vai acabar, né, já entramos 97 e acabou, e é isso aí, Cruzeiro é o Champions da Copa do Brasil, pelo menos aqui na nossa simulação da Joinville Games. Mas é isso aí, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação desse vídeo, também não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, para você não perder nenhuma informação aí do mundo dos games e nenhuma promoção, também da loja da Joinville Games, no mais, também se inscreva no canal e acompanhe os nossos outros vídeos aqui do Joinville Games TV aí, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para vocês e também aquele delicioso beijo que não está na Copa do Brasil, porque eu sou palmeirense!